E aí galera, beleza? Aqui tá falando a Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. No vídeo de hoje, vou falar sobre uma polêmica que saiu e na verdade a intenção aqui é despolemizar, digamos assim. Bom, vamos lá. Saiu um vídeo do youtuber Aruan, ele é um youtuber de Minecraft, eu conheço ele principalmente por causa do Zuei Valeu Falou, porque eu tava participando também, ele tava em segundo quando eu tava em terceiro, eu acho que ele até ganhou, se não me engano. E eu conheci o conteúdo dele dali, mano, o conteúdo de Minecraft é legal, ele também tem umas tags e tals. Mas eu conheço o conteúdo dele aí, na verdade, quando eu vi o Aruan, primeiramente, foi na BGS. E hoje ele fez um vídeo destruindo o botão de prata dele do YouTube, aquele botão de prata que, mano, que é o orgulho de 100 mil inscritos da maioria dos youtubers, que muitos youtubers novos querem ganhar, que as pessoas têm muito carinho por ele, por esse botão. E, cara, ele quebra o botão ali, corta o botão no meio e tal, e ele zoa o botão, falando que a meta dele agora é um milhão, não sei o quê. As pessoas interpretaram do jeito óbvio, né, a partir do momento que, porra, eu tenho o maior carinho pelo meu botão, tá ligado? E eu sei o tanto de pessoas que batalham pra conquistar esse botão. Então, quando a galera viu ele destruindo o botão, achou que foi arrogância, achou que foi desplicência, e caíram matando nele, assim, meio pesado até. Eu achei que a galera pegou bem pesado no hate, em cima do Aruan. E por que eu falei que conheço o Aruan da BGS? Porque o Aruan, ele chamou a minha atenção na BGS, eu tava sentado num puff com a minha namorada, e no estande do YouTube, o YouTube pegava alguns inscritos especiais, com algumas necessidades especiais, e colocavam eles lá dentro, pra eles não ficarem se amutuando, e colocavam eles lá dentro do nosso estande, pra eles poderem andar um pouquinho, jogar um videogame, comer alguma coisa, e interagir com os youtubers favoritos deles. E eu vi, com o Aruan, acho que foram uns três ou quatro inscritos, no pouquinho tempo que eu fiquei ali deitado, olhando, alguns inscritos viram falar com ele, e o carinho que ele tem com os inscritos dele é muito foda, sabe? De verdade mesmo. Eu vi, eu vi pessoalmente, eu não conheço o Aruan, eu nunca gravei com o Aruan, eu não conheço nenhum dos amigos do Aruan, eu não tenho nenhum vínculo direto com o Aruan, então eu não teria pra quem tá fazendo um vídeo, um vídeo desse, pra, sei lá, pra defender ele ou alguma coisa. Mas, eu estou sendo honesto, quando eu falo que eu vi o Aruan tratando os inscritos dele com um carinho incrível. Ele chamou minha atenção, tinha um monte de youtubers, todo mundo tratando seus youtubers, mas ele, em especial, chamou muito minha atenção, e a da minha namorada, a gente tava deitado, trocando ideia, pelo carinho que ele teve com os inscritos ali, e quando eu vi ele lá fora também. Então, sobre ele destruir o botão dele, honestamente, foi uma atitude idiota. Eu acho que ele sabe disso, acho que ele se ligou disso. Mas, não levem tão a mal, sabe? Tem pessoas falando pra dar strike no canal dele, tem pessoas falando pra ele não, sei lá, sabe? Tipo, atacando muito moleque, eu não conheço moleque, eu repito, eu só vi ele na BGS, e eu sou uma testemunha de que ele não é um babaca, tá? Cagou, fez cagada, né? Óbvio que ele fez cagada, acho que vocês sabem disso, não precisa nem falar muito. É uma marca, 100 mil inscritos é a primeira grande marca do canal de todo mundo, sabe? Como é difícil conquistar essa placa. Não é à toa que se você procurar especial de 100 mil inscritos aí você vai ver de rodo. Porque as pessoas têm um carinho, né? Uma premiação vinda do YouTube e tal. Mano, tem infinitos motivos pra você ter um carinho por essa placa, tá? Além do que, eu acho que a placa não é só nossa, ela também é dos inscritos. Eu acho que quando ele cortou a placa, na cabeça dele é só tipo um troféu, sabe? É difícil, as pessoas lidam com as coisas de maneiras diferentes. Então na cabeça dele é só um troféu. Eu entendo se você ficou ofendido ou se você se sentiu desrespeitado pela atitude dele com a parada da placa, tá? Eu tenho um carinho absurdo pela minha placa e eu nunca faria isso. Mas as pessoas lidam com as coisas de maneiras diferentes, tá? Então não julguem o arueta de maneira que fizeram, porque youtuber erra, sabe? A gente produz conteúdo e a gente erra, a gente comete erros, mano. A gente posta merda às vezes que a galera não gosta. Eu uma vez não postei um machínima de GTA aqui que ofendia a galera que era mais religiosa e tal. Então assim, as coisas acontecem. E eu honestamente acho que ele não vai cortar mais nenhuma placa. Mas enfim, peguem leve, não julguem o Aruan e nada do tipo, a personalidade dele ou coisa do tipo. Realmente é um algo material e que a maioria dos produtores de conteúdo tem muito carinho por ele. Porque a gente sabe como é difícil chegar nos primeiros 100 mil inscritos. Pra algumas pessoas é mais difícil chegar nos primeiros 100 mil inscritos do que num milhão, sabe? Muita gente aí que ficou um ano, dois pra chegar em 100 mil inscritos e depois mais um ano, dois pra chegar em um milhão, sabe? Então, é complicado. Eu mesmo demorei um ano e meio pra pegar 100 mil inscritos. E aí depois eu demorei mais, tipo, mais sei lá, em mais um ano eu peguei outros 600 mil, sabe? Então, é sério. Não julguem o Aruan. Assim, a atitude dele, repito, a atitude dele a gente pode julgar, eu acho que foi a atitude babaca, eles quebraram o bagulho em uma praça pública. Quer dizer, se alguém passear com um cachorrinho ali vai ter caco de vidro ali, porque você viu que espalhou e tal, e eles jogaram longe. Enfim, cagou, cagou na atitude, cagou na atitude. Mas não julguem a personalidade dele, eu sou uma testemunha, e repito, eu não conheço, eu nunca troquei ideia com Aruan, eu não tenho vínculo nenhum com ele. Mas eu vi ele na BGS, e eu vi que o moleque não é essas barbaridades que vocês estão falando dele, não. Ele, muito pelo contrário, tem bastante personalidade mesmo. Eu vi ele tratando muito bem os inscritos dele. Então, se você é inscrito do Aruan e ficou triste com a atitude dele, entenda que às vezes as pessoas vão te magoar na vida, sabe? Isso não quer dizer que ele é uma pessoa mal, coisas do tipo. Então, eu mesmo fiquei ofendido com o ato dele, mas não confundam as coisas, youtubers erram. A gente produz conteúdo, a gente põe na internet, a gente se expõe, e às vezes a gente tem conceitos diferentes sobre a vida que às vezes magoam as pessoas, tá? Enfim, tamo aí. Queria agradecer a vocês pelo apoio, como sempre, e que venha a nossa plaquinha de um milhão também. A de 100 mil tá muito bem guardadzinha aqui, tá bom? Tá aqui, ó, é nossa, tá bom? E, enfim, acontece, tá? Repito, não julgue o bilhão, a nossa tá aqui. Bem cuidadinha, exposta, pra todo dia eu lembrar e ficar feliz, porque isso aqui é a nossa marca de 100 mil. Eu sei do valor que ela tem pra mim, eu sei do valor que ela tem pra vocês. Mas os conceitos das pessoas sobre as coisas são diferentes, tá? Então, não fiquem tão bravos. Repito, a atitude foi ruim, a atitude foi ruim. Mas não julguem a pessoa por trás da atitude. Beleza, mano? Enfim, é isso. Tamo junto, gostou, avalia, deixa o joinha, o favorito, se inscreve, é nóis. Deixa seus comentários, quero saber a opinião de vocês aí. Com calma agora, respira, conta até 10, tá? Antes de postar a sua opinião. Então eu fiquei bravos com o menino. É nóis anos, um beijo. Fui! Tchau, tchau, tchau.